Olá, crianças! Agora vamos à correção. Correção das atividades que a tia passou hoje em matemática, revisão de multiplicação. A tia passou atividades, né? Para vocês copiarem no caderno, lá na folhinha, né? De atividade. Copiar no caderno e desenvolver. Vamos à correção agora, tá? Hoje é 27 de agosto, né? Então vamos à correção. Matemática, dia 27 de agosto. Vamos lá. Número 1, calcule. O dobro de 23, dobro é vezes 2. Então, vou colocar 23. Esse cálculo que a tia está fazendo aqui, a história, vai fazer um rascunho, entendeu? 23 vezes 2. 2 vezes 3. Acabou de 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Então, o dobro de 23, 40 e 6. Agora vamos para o 4 por 52. 4 é vezes 4. Então, 52 vezes 4. Agora vamos para o 4, gente. 4 vezes 2. 4 vezes 2? 8. 4 vezes 5? 4 vezes 5? 20. Então, o quadro de 52. Então, o quadro de 52 é igual a 208. Então, vamos lá. Colocar aqui 208. Agora, o quadro de 41. Agora, o quadro de 41. Triplo é vezes 3. Então, vamos lá. 41 vezes 3. Vamos lá. Tá bom de 3, gente. 3 vezes 1? 3. 3 vezes 4, gente. Tá bom de 3. 3 vezes 4? 2. Então, o quadro de 42. Então, o quadro de 41. Então, o quadro, o triplo de 41, 123. Agora, vamos para o dobro de 60. O dobro é vezes 2. Então, vai ter que ser 60 vezes 2. 2 vezes 2. Então, vamos lá. 2 vezes 2. 2 vezes 0? 0. 2 vezes 6? 12. Então, o dobro de 60 é igual a 120. Agora, vamos ao triplo de 72. triplo vezes 3. Então, vamos lá. 72. Vamos lá. 72. Vamos lá. 72 vezes 3. Então, 3 vezes 2. Tá bom de 3, gente. 3 vezes 2? 6. Continua a trabalhar. Tá bom de 3? 3 vezes 7, gente. 3 vezes 7. 3 vezes 7. 3 vezes 7. 21. Então, o triplo de 72 é igual a 216. Agora, vamos ao quadro por 19. Quadro por quê, gente? É vezes 4. Então, vamos lá. 19 vezes 4. 4 vezes 9. Tá bom de 4, gente. 4 vezes 9. 30 aí? 6. Sobe o 3. 4 vezes 1. 4 vezes 1? 4. 4 mais 3, gente. Subiu. 4 mais 3? 7. 6. Então, o quadro por 19 é igual a 76. Ok, crianças? Correção do exercício número 1. Tá? Agora, nós vamos fazer a correção do exercício número 2. Tá? Então, aqui é a correção número 1. Ok? Vamos agora continuar a nossa correção. Certo? Exercício número 2. Resumo as quantinhas. Vamos lá. Primeiro, 75 vezes 3. Tá bom de 3. Vamos lá. 3 vezes 5. 3 vezes 5. 3 vezes 5. 15. Sobe o 1, né? 3 vezes 7, gente. 3 vezes 7. Tá bom de 3. 3 vezes 7. 2 vezes 7. 2 vezes 7. Com o que foi? 21 mais 1. 2. Agora, aqui. Tá bom de 2. Vamos lá. 2 vezes 0. 0. 2 vezes 4. 2 vezes 4, gente. 8. 2 vezes 3. 2 vezes 3. Tá bom de 2. 2 vezes 3. 6. 6. 142 vezes 4. Tá bom de 4. Vamos lá. Todo mundo canta quase 4 aí, ó. Vamos lá. 4 vezes 2. 4 vezes 2. 8. 4 vezes 4, gente. 4 vezes 4. Tá bom de 4. 4 vezes 4. 16. Fica o 6. Sobe o 1. Agora, 4 vezes 1. 4 vezes 1. 4. Mais 1. 5. Agora, vamos aqui. A letra D. 83 vezes 5. Tá bom de 5, gente. Vamos lá. 5 vezes 3. 5 vezes 3, gente. 15. Sobe o 1. 5 vezes 8, gente. 5 vezes 8. 4. 40. Mais 1. Subiu. 40 e 1. 291 vezes 3. Tá bom de 3. Tá bom de 3. Vamos lá. 3 vezes 1. 3 vezes 1, gente. 3. 3 vezes 9. A gente já tá sabendo a ponta língua. 3 vezes 9. 27. Fica o 7. Sobe o 2. 3 vezes 2, gente. 3 vezes 2. 3 vezes 2. 6. Mais 2. 8. Ok? Então, correção do número 2. Tá? Correção do número 2. Agora, vamos à correção do número 3. Ok? Vamos lá. Resolva o problema. Vamos lá. Um dado tem 6 faces. Um dado tem 6 faces. Quantos faces tem 14 dados? Um tem 6. Mas eu quero 14. Então, eu tenho que fazer o quê? Multiplicação. Então, vamos lá. Você pensa a matemática. Vai ficar o quê? 14 vezes 6. Vou armar a quantia aqui, ó. Calma. 14 vezes 6. Agora, a gente vai fazer maior o número aqui. Pera aí. Vamos lá. Tá bom o número de 6, hein? Vamos lá. 6 vezes 4. 6 vezes 4. 24. 4 sobre 2. 6 vezes 1. 6 vezes 1. 6. Mais 2. 8. Então, aqui. 14 vezes 6. 84. Resposta. Como é que vai ficar a resposta? Quantos faces tem 14 dados? Resposta. Então, quantos, 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 quantas faces? Tem quantos? 80 e 4 faces. Ok? Certo, crianças? Então, tá aqui a correção número 2 e o número 3. O número 4 é a tabuada pra vocês, né? Pegarem e fazerem a tabuada. Vamos pegar a tabuada no livro, né? Tem a tabuadinha no livro. Vocês vão pegar e vão copiar. Né? As que a tia pediu. Tá? Vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. É só as que a tia pediu, tá? Vamos passar pro caderno e as tabuadas. Tá ok? Então, correção terminada. Terminando a correção de matemática de hoje. Tá ok? Então, o número 4 é pra vocês copiarem a tabuadinha. É só pra fazer aquelas que a tia tá pedindo lá, tá? Nesse número 4, tá? Então, fazer e copiar aquela tabuada lá. Ok? Tá bom, né? Tchau, Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri